Estou de volta para o vídeo 2 de 77 da Saga de Concursos para Cartório para Minas Gerais. Saga de Minas Gerais, meu amigo! Já fiz três questões no primeiro vídeo, vou fazer mais três questões agora. Vem comigo, meu amigo! E se você está curtindo essa iniciativa, aí, larga a mão no botão do curtir aqui e deixa um comentário dizendo que você vai passar em todos os grupos lá em Minas Gerais. Vamos lá? Questão número 4, já que nós fizemos três no primeiro vídeo, vamos agora para a questão número 4 desse desafio de 77 dias. Vamos lá! Questão número 4 é a seguinte. Prova da Consulplano 2018, Minas Gerais, concurso para cartório, provimento. É correto afirmar que um imóvel instituído convencionalmente como bem de família isenta o prédio da execução de qualquer dívida posterior ao ato da instituição do bem. E aí, o que você marcaria na sua prova? Questão verdadeira ou questão falsa? Fala para mim, vai! O que você marcaria? Aliás, se você quiser ter acesso a essas questões, entre no nosso site, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, mas que eu também já posso te avisar, é www.cursopaulomachado.com.br. Vai ter um local lá no site para você imprimir essas questões do nosso desafio de 77 dias. Ó, questão verdadeira ou falsa? Questão está falsa, senhoras e senhores. Nos termos do artigo 1715 do Código Civil, o bem de família, ele é isento realmente de execução por dívidas posteriores à sua instituição, só que tem ressalva, né? Salvo as que provierem de tributos relativos ao prédio ou de despesas de condomínio, ok? Então, quando ele disse aqui, ó, na questão de qualquer dívida posterior ao ato de instituição do bem, aí ele deixou a questão como sendo falsa. Então, tudo bem, vamos para a questão número 5 do nosso desafio, que é uma questão da Consulplan também, 2018, prova de Minas Gerais, prova de provimento. Vamos lá. É correto afirmar que a anulação do negócio jurídico poderá ser evitada se a parte favorecida oferecer suplemento suficiente à outra parte ou se a parte favorecida concordar com a redução do proveito obtido. E aí, o que você marcaria na sua prova? E aí, valendo o registro de imóveis da capital, valendo o tabelionato de notas, o que você marcaria? Questão verdadeira ou falsa? Questão verdadeira, pessoal. Nos termos do artigo 157, parágrafo 2º do Código Civil, não se decretará a anulação do negócio se for oferecido suplemento suficiente ou se a parte favorecida concordar com a redução do proveito, ok? Questão cobrando o texto literal. Então, vamos lá. Vamos agora para a questão número 6 do nosso vídeo 2 de 77. Quero você todos os dias aqui comigo, hein? porque eu vou buscar entregar o melhor para você passar nos 7 grupos de Minas Gerais. Aliás, se você não viu o nosso primeiro vídeo onde eu expliquei sobre isso, dê uma olhada aí no vídeo 1 de 77. Você ligou no movimento? Ó, e não se esqueça que nós vamos fazer uma super mega revisão para o concurso de Minas Gerais. Aqui embaixo também na descrição vai estar um link para você poder fazer a sua inscrição ou a inscrição sua com a dos seus amigos, já que lá em Minas Gerais nós estamos fazendo algo imperdível, que é assim, ó, entre 4, pague 3. Como assim, Paulo? Você monta um grupo aí, você e mais 3 amigos e ao invés de vocês 4 pagarem, apenas 3 pagam e 1 entra de graça. Ou então, lógico, você pode dividir o valor dos 3 ingressos entre essas 4 pessoas. E aí, que tal chamar o seu amigo para participar com a gente de nada menos do que 750 questões resolvidas nesta revisão? Gente, vai ser super mega power. Aliás, na quarta-feira nós teremos um evento chamado Estratégias de Poder para uma Vida Extraordinária, que é um evento para mudar sua mentalidade. E aí, quinta, sexta e sábado, nós teremos simulados, resolução de questões. Vai ser ultra mega power para literalmente mudar mesmo a sua nota em Minas Gerais. Se ligou? Então tá. Senhoras e senhores, vamos agora para a questão número 6. Vamos lá. Curso Plan 2018, prova de Minas Gerais, concurso para cartório de provimento. É correto afirmar que em relação ao contrato de locação de imóvel não residencial, dissolvida a sociedade locatária por morte de um dos sócios, não há previsão legal para o exercício do direito de renovação do contrato de locação do imóvel para os sócios restantes. E aí? Se você não entendeu, volta o vídeo aí para eu não ter que ler de novo. Questão verdadeira ou questão falsa? O que você marcaria? Senhoras e senhores, a questão está falsa. Porque se você pegar o artigo 51, parágrafo terceiro da lei 8245 de 91, você vai ver que nós temos os seguintes dizeres. Dissolvida a sociedade comercial por morte de um dos sócios, o sócio sobrevivente fica subrogado no direito à renovação, desde que continue no mesmo ramo. Então, há sim previsão legal nesse sentido, desde que esse sócio sobrevivente continue no mesmo ramo. Artigo 51, parágrafo terceiro, repito, da lei de locações, a lei 8245 de 91. Se ligou no movimento? Então vamos para cima, vai que dá. Vamos agora para a nossa dica transformacional, para a nossa estratégia de poder. Mas não esquece de curtir, de se inscrever no nosso canal, de me seguir lá no Instagram, onde é paulomachado.oficial, hein? Corre lá e me segue. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Antes da dica transformacional, se liga que no dia 18 nós vamos lançar o Máquina da Primeira Fase 5.0, onde nós teremos quase 5 mil questões. Quase 5 mil. Acho que com os simulados passa 5 mil questões. É o maior Máquina de todos, é a revolução de estudos, até porque agora o Máquina não vai servir apenas para concurso de cartório. Ele também vai abranger magistratura, OAB, porque eu já estou gravando questões aí de OAB e questões também de outros cargos. Agora, cartório você sabe, já é consolidado. Esse é o curso utilizado por juízes federais, promotores, procuradores, por mim mesmo. Então, dia 18. Nesse momento as inscrições estão encerradas, você não consegue fazer. Então, estão fechadas as inscrições. Mas dia 18, dia 18, na parte da manhã, às 8 horas e 58 minutos, nós vamos abrir inscrições. Dia 18 de junho. Cara, é o maior Máquina que nós já fizemos, sem dúvida alguma. Se ligou? E para você que vai fazer Minas Gerais, cara, não tem nada mais power para você fazer nos últimos dias, nos dias que vão naturalmente anteceder a prova de Minas Gerais. Você fez inscrição a lei no dia 18 de junho, já no dia 18 você começa a fazer o Máquina e aí você vai ter mais de dois meses. Dá para você fazer o Máquina umas duas vezes se você se dedicar bastante. Perfeito? Senhores, ó, e a nossa estratégia de poder que eu quero compartilhar nesse momento com você é a seguinte. É... Vai parecer clichê, mas eu vou te dizer o seguinte. Você é a média das cinco pessoas com quem você mais convive. Cara, eu não canso de repetir essa sacada ao final dos meus vídeos. Eu já devo ter falado isso umas três ou quatro vezes, estou falando de novo, porque definitivamente, cara, a pessoa com quem você anda reflete quem você quer ser, reflete quem você quer se tornar ou deixa você acomodado na pessoa que você é. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sempre que você se pegar numa mesa onde você sabe tudo, onde você é o centro das atenções e ponto e acabou, provavelmente você está na mesa errada, você não está crescendo. E aí eu pergunto, no que diz respeito à aprovação em concurso público, em que mesa você tem sentado? Quais são as pessoas com quem você tem se conectado? São pessoas que reclamam da banca? São pessoas que falam mal de todo mundo? São pessoas que estão sempre encontrando dificuldade em toda oportunidade? Ou são pessoas que estão encontrando oportunidade em cada adversidade? Pense nisso, porque a sua caminhada da aprovação, ela pode ser muito mais firme, muito mais consistente ao lado de pessoas extraordinárias. Beijo no coração, tamo junto e ó, aperta o botão do curtir aí e vai que dá! Vai, vai, vai!